Luiz Carlos, eu sou o secretário executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, e me aposentei no BNDES em 2008. Quando você esteve dirigindo brilhantemente o BNDES, eu estava cedido para o Estado, negociando a vinda da Petrobras, Volkswagen, mas tive muito contato com o Eduardo, porque ele financiou os projetos, então eu acompanhei muito o seu projeto. Se eu pudesse resumir o que você disse aqui, eu me traria uma citação do José Saramago que eu coloquei no meu capítulo sobre a história do BNDES, no capítulo de 1964, Uma ameaça ao desenvolvimento. Ele diz o seguinte, o que a história tem de mal, desculpe, o que a vitória tem de mal é que ela não é definitiva, mas o que a derrota tem de bom é que ela também não é definitiva. Então, em 1964, o pessoal do BNDES teve uma capacidade imensa de negociar e conseguir fazer um trabalho reconhecido até hoje. criou o Funtec, Finame, Programa de Bens de Capital, o setor, o apoio ao programa do álcool, isto é, fez tudo, não acabou com a tortura, mas, em compensação, na questão econômica, fez um projeto de desenvolvimento. E eu me lembro também que, em 1982, no projeto Memória do BNDES, o Inácio Rangel, um dos meus ídolos, disse o seguinte, nós não sabíamos como fazer, fomos fazendo, fizemos, nos empregamos, e aí está um país industrializado. Vocês são muito mais bem formados do que nós, vão fazer muito melhor. Eu acho que não fizemos, mas, aproveitando o que você disse, eu acho que a geração agora é uma geração muito mais bem formada do que a minha geração, e está diante de uma oportunidade, que é justamente fazer uma mudança no momento de corredor polonês como esse que você colocou. Então, acho que essa é uma questão que é absolutamente possível, como foi em 1964, como pode ser agora. Agora, a minha pergunta é o seguinte, como eu fiz a história do BNDES? Na verdade, eu fiz uma história do Brasil olhando por dentro do BNDES, a história da economia olhando por dentro do BNDES, de 52 a 78. E o crescimento nessa época foi de 7,2% ao ano, sendo que, de 30 a 78, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Não querendo fazer com que o que aconteceu antes aconteça agora, a história se repetindo, mas, olhando para esse período com o olhar de hoje, como é que você coloca a sua ideia que o crescimento potencial do Brasil é de 3% e que a renda per capita é 1,7%, e, se possível, também fazendo uma análise desse espetacular crescimento da China, como é que ele pode ser olhado e pode servir de alguma maneira que se pense o Brasil de hoje? Boa tarde. Boa tarde, professor Maldonso de Barros. Eu queria fazer uma colocação que o senhor falou dessa moldagem, que até dá um exemplo para o senhor, foi a questão, no início do ano, que eles falaram que ia fundir o BNDES com o BNB, não sei se o senhor ouviu disso. Aí o pessoal lá do Nordeste se revoltou, eles pararam de falar disso também, não é? Não sei se o senhor soube dessa notícia. Outra questão, o senhor fala muito que agora é o momento de incentivar a economia, e o governo incentivar. Como fazer isso com o teto dos gastos? Aprovados.